Dinamite, tô tipo Rottweiler É sem pagar pau, sem vale também É sem puxar saco, tempo pra ninguém É sem sorrisinho, sem fazer social Só quem merece, que dou moral Aplico uma dura e vou treinar É peso na barra, vou até falhar Pra nó já tomei, de 15MG Na academia boto pra fuder Entra em critica nem tô preocupado Imagina o espelho, eu fico quadrado De shape bolado, chamando atenção Sexo oposto que é interação É na reja, sinistro os irmão não entende Grande diferença que há entre a gente Cara fechada num cara sorridente Muitos abusam quando vê os dentes Na paz eu tô sempre entre barras e ferros No banco supino ou testa martelo Meu pump do muque é o pump do ego Pessoas te mentem, já não mente os feio Tô igual um Rottweiler demarcando meu espaço Em cada série tô moldando aquele shape de aço Desperto curiosidade, quem me olha de longe Mais medido é com os pesos Porque eu não sou monge Tô igual um Rottweiler demarcando meu espaço Em cada série tô moldando aquele shape de aço Desperto curiosidade, quem me olha de longe Mais medido é com os pesos Porque eu não sou monge É o áudio moldando mais um, mais um sonho comum Real terapia que te cura da vida sofrida Noites os dias tensão, peso na barra explosão Mais uma alma salva pelos pesos que é sem expressão Na agulha tá a cura, o início da enfermidade Veneno ou antídoto, isso vai dar dosagem Não rimo ilusão, eu rimo só minha verdade Que não é regra geral, mas pra muitos é o que vale De produto bom sou foda, viro mutante Invejoso fala sempre que é só anabolizante Mas quero ver crescer, então pode tomar Quero ver dedicação, dieta e treino não faltar É fácil criticar, sempre foi e sempre vai ser Quero ver fechar a boca e fazer o shape crescer Prazer sou nova raça, vim do laboratório Experimento violento, dor, suor, sangue com ódio Nervoso, agressivo, sem sorriso, mal-morado Eles pensam isso de mim, mas no treino só tô focado É de fone no ouvido, porque não vim pra falar Meto as cargas sempre alta, o que eu quero é treinar E no carro é som ligado, o pré-treino bate forte Azulando os cano e noque, só ando no modo esporte De braço 46, era sonho de moleque Segurando a direção, guiando no modo fast Não preciso de muito mais luxo, quem que não quer? Carro top, uma casa, dinheiro, ter o que quiser Moro 18k, enfeita o shape de milhões Vou só de primeira classe e black todos os cartões Enquanto vejo os loucos fake seguindo à toa Metendo as aparência pra dizer que tá de boa Não curto andar na sorte, vivendo o cara em coroa Só jogo a minha voz ao vento, porque ecoa Tô igual um Rottweiler demarcando meu espaço Em cada série tô moldando aquele shape de aço Desperto curiosidade, quem me olha de longe Mais medido é com os pesos, porque eu não sou monge Tô igual um Rottweiler demarcando meu espaço Em cada série tô moldando aquele shape de aço Desperto curiosidade, quem me olha de longe Mais medido é com os pesos, porque eu não sou monge Desperto curiosidade, quem me olha de longe